Bom, e para finalizar esse assunto de matrizes, eu não poderia deixar de comentar sobre uma aplicação muito direta de matrizes, que é na representação de imagens, né, como eu já tinha dito anteriormente. Então, a ideia é que cada matriz, cada imagem, aliás, a gente possa olhar ela como uma matriz, né, então, no caso dessa daqui, é uma imagem preto e branco, né, bem pixelada, mas cada posição aqui, né, vai ter um valor 0 ou 1 aqui dentro. Então, se tiver o valor 1, é porque é para ser a cor branca, né, e se tiver o valor 0, é a cor preta. Então, com isso, a gente consegue representar imagens desse tipo, com uma matriz simples, com 0 e 1. Mas, se a gente quiser mais tonalidades, né, então, uma escala de cinza aqui, significa que cada posição da minha matriz tem algum valor entre 0 e 1, certo? Então, quanto mais próximo do 0, mais claro aquele valor, quanto mais próximo do 1, mais escuro, porque o 1 é preto total, né? As imagens coloridas, em geral, a gente vai representar por três matrizes. Uma para as cores, para os tons azuis, outras para os tons verdes e outras para os tons vermelhos, né? Então, RGB é de red, green e blue, justamente porque com essas três cores misturadas, a gente consegue fazer qualquer outra cor, certo? Então, aqui a gente pode usar uma matriz tridimensional, tá? No primeiro índice aqui, a gente vai dizer se é vermelho, azul ou verde. E aqui a gente vai ter a quantidade de linhas e a quantidade de colunas da minha matriz, né? E a gente consegue acessar cada pixel de cada uma das tonalidades. E, bom, tem vários filtros que a gente pode passar em uma imagem para modificar ela de várias formas diferentes. Então, com filtros de suavização, por exemplo, quando a gente passa esses filtros em cima da imagem, né? As bordas, que eventualmente são um pouco mais rígidas, começam a ficar um pouquinho mais desfocadas. Esses filtros de suavização também podem ajudar a gente a destacar partes mais importantes de alguma imagem. Alguns outros filtros podem ajudar a gente a eliminar ruído, tá? Então, essa imagem estava com alguns ruídos, né? E aí, depois de suavizar, a gente consegue observar os componentes de uma forma um pouco melhor. Existem filtros que podem ajudar a gente a detectar bordas. Existem filtros que podem ajudar a gente a deixar a imagem um pouquinho mais nítida. E tudo isso, basicamente, são operações que a gente vai fazer em cima de matrizes. Que estão armazenando, né? Em cada posição da matriz tem uma informação sobre um pixel específico da sua imagem. Bom, eu estou apresentando aqui, então, algumas aplicações bem específicas de processamento de imagens para mostrar a importância dessa manipulação de matrizes que a gente vem vendo. Mas é claro que tem outras, várias aplicações importantes que a gente precisa realmente aprender a manipular matrizes, tá bom? Bom, mas então vamos ver o que é realmente aplicar um filtro de suavização em uma imagem. A ideia do filtro de suavização é que, para cada pixel da imagem, a gente quer substituir o valor que está aqui nesse pixel pela média da vizinhança dele. E a vizinhança desse pixel envolve todo mundo que está, todos os outros pixels, né? Que estão realmente grudados nele, bem encostados nele. Então, são oito vizinhos aqui que estão realmente encostados nele e o valor dele mesmo, tá? Então, para cada um desses nove valores, eu quero fazer a soma deles e dividir por nove para encontrar a média. O novo valor desse pixel vai ser justamente essa média, tá? Isso é a passagem desse filtro simples. A gente vai querer fazer isso para todos os pixels que têm esses oito vizinhos. Isso, então, já me mostra que tem alguns pixels que a gente não vai conseguir passar essa suavização. Por exemplo, se eu olhar bem para o canto da minha figura, né? Para a posição 0,0, essa posição só tem três vizinhos. Então, não faz sentido eu tentar aplicar essa média de nove, porque não tem nove vizinhos. Logo, esses filtros vão ser passados em todas as outras linhas que não sejam a primeira linha, não sejam a primeira coluna, não sejam a última linha e não sejam a última coluna. Ou seja, eu quero aplicar em todas as posições L e C da minha imagem, onde a linha só vai da linha, o índice da linha, né? Só vai de 1 até o número total de linhas, menos 2. E também, para as colunas, variando de 1 até o número de colunas menos 2. Então, para cada posição L e C que satisfaça isso aqui, a gente quer aplicar essa média, tá? Bom, então, provavelmente, a gente vai fazer um percurso, né? Para o L variando de 1 até o número de linhas menos 2. Para a coluna C variando de 1 até o número de colunas menos 2. A gente vai acessar essas posições L e C aí nessa posição para fazer alguma coisa. Isso, então, a gente já sabe, essa aqui é a linha 0, 1, 2, né? A gente já sabe como é que vai ser esse tipo de percurso na nossa matriz, né? Primeiro, eu vou acessar, então, todos os elementos dessa linha, a partir da primeira coluna, né? Depois, eu vou acessar todos os elementos dessa segunda linha. Então, o primeiro elemento que a gente realmente vai modificar é esse aqui, né? Na linha 1, coluna 1. Então, a gente vai olhar para esse elemento, aplicar nessa, somar todos esses 9 elementos aqui relacionados com ele, tirar a média. E eu vou atualizar o valor dele. Em seguida, o próximo elemento que a gente vai arrumar, né? É esse elemento da linha 1, coluna 2. Veja aqui, o elemento da linha 1, coluna 1 é o vizinho dele, certo? Então, na hora que eu for fazer as continhas para encontrar o valor aqui desse elemento da linha 1, coluna 2, esse elemento vai ser diferente, né? Então, o que isso me diz? Que eu não posso mexer na minha matriz original para fazer esses cálculos. Senão, a operação deixa de fazer sentido, tá? A ideia de aplicar a média, né? Para suavizar um certo pixel é para olhar para os elementos que estão em volta dele na minha imagem original. Então, eu vou precisar criar uma imagem nova, tá? Cada pixel dessa imagem nova, então, vai ser construído, né? Com base nesse cálculo. Esse cálculo vai ser realizado com base nos valores que estão na imagem velha. Bom, exceto pelos valores da linha 0, coluna 0, linha n-1 e coluna n-1. Estes valores a gente não vai poder mexer. Mas estes valores ainda existem, né? Tem um valor aqui de uma cor, né? 0,5, por exemplo. Na primeira linha, na primeira coluna. Então, qual vai ser a nossa ideia? Essa primeira e última linha, a primeira e a última coluna, eu vou ter que copiar da mesma forma como elas estão para a minha nova imagem. Cada um dos outros valores aqui, entre essas linhas e colunas aí, vão ser calculados fazendo essa média, certo? Então, a gente vai ter a nossa matriz imagem aqui sendo lida. Vamos supor que é uma imagem de tons de cinza, certo? Então, a gente realmente só tem uma matriz, né? Para guardar os valores entre 0 e 1. E aí, eu vou criar uma nova imagem ms, que é a imagem suavizada. Isso vai ser criado numa função que eu ainda vou escrever, certo? Depois disso, faz sentido, talvez, a gente imprimir a resposta. Ah, então, tudo que resta aqui para a gente é realmente criar a função que suaviza a imagem. Agora, faz sentido ela receber uma imagem que é uma matriz com floats, né? E devolver a imagem suavizada. Vamos descobrir quantas linhas ela tem, quantas colunas ela tem. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma imagem nova, né? Como a gente percebeu que não vai dar para mexer na imagem original. Então, eu vou criar uma imagem aqui justamente... Opa, aqui é uma matriz, né? Justamente com aquela quantidade de linhas e colunas ali. Então, a gente sabe que só tem valor de 0 aqui, né? Próximo passo é copiar a primeira e a última linhas. Então, se a gente observar aqui, né? Eu sei qual é a posição da primeira linha. Ela está na posição 0. Qualquer coluna ali é variável, né? Mas a primeira linha em si está na posição 0. A última está na posição n-lin menos 1, tá? Então, eu não vou precisar fazer um laço para percorrer o índice que vai acessar as linhas. Porque eu já sei qual é o índice das linhas que eu estou querendo acessar, né? A gente costuma fazer um laço for L em range de n-lin, for C em range de n-call. Porque a gente está variando em todas as linhas e todas as colunas, né? Não é o caso aqui. Eu sei que eu vou precisar acessar todas as colunas, então eu vou ter que ter um laço, né? Mas as linhas estão fixas. Então, o que eu vou precisar fazer aqui é percorrer as colunas. Então, para todas as colunas possíveis, a minha nova matriz, a linha 0 fixa, mas para qualquer coluna, vai receber o que já está na matriz anterior, também na linha 0, na mesma posição. Linha 0 e qualquer coluna. Da mesma forma, na última linha, com coluna variável, eu vou também copiar o valor que a gente já tem, só que a gente não vai calcular a média desses valores. Feito isso, eu preciso agora copiar a primeira e a última coluna. Bom, também estou com as colunas fixas, o que está variando agora são as linhas, né? Então, para cada linha possível. Então, a linha é variável, porém a coluna é fixa, é a coluna 0. Eu vou copiar, então, o que já está naquela linha, naquela coluna 0 lá da matriz original. E para a última coluna também. A linha está variando na última coluna, mas a última coluna tem posição n com menos 1, certo? Tá? Então, como eu tinha dito lá no começo, né? Não é só porque a gente tem uma matriz que a gente vai precisar de um laço duplo, né? Um laço alinhado para acessar os elementos. Bom, o restante dos elementos agora sim são calculados com a média dos vizinhos, né? E quem são os restantes dos elementos? Todas as outras linhas que vão a partir do índice 1 até o último, o penúltimo índice, né? n com menos 2 e as colunas também. A partir do índice 1 até, opa, aqui em cima é n linha, né? E aqui sim vai de 1 até n com menos 1 também, certo? Para acessar do 1 até o n com menos 2, né? Então, aqui a gente está querendo colocar alguém na posição LC da nossa nova matriz. Agora, quem que a gente vai colocar nessa posição, certo? Bom, aqui é bom a gente fazer um esquema mais genérico, né? Para entender quais posições a gente está querendo acessar. Eu estou numa linha I qualquer aqui, tá? Uma coluna J qualquer. Esse elemento eu preciso olhar para os vizinhos imediatamente que o tocam, né? Se esse elemento central está na linha I, coluna J, esse elemento aqui está em qual linha e qual coluna, né? Veja, ele está justamente na linha superior. Se essa é a linha I, essa é a linha I menos 1. E a linha de baixo é mais 1, certo? Se essa é a linha J aqui, eu tenho a linha J menos 1. E aqui a linha J mais 1. Então, esse elemento está justamente na posição I menos 1, J menos 1. O próximo vizinho aqui está na posição I menos 1, J. O próximo vizinho está na posição I menos 1, J mais 1. Então, fixada a linha anterior, eu olho para os três vizinhos. A esquerda, no meio e a direita. Mesma coisa eu vou ter que fazer para esses três. Então, na linha I, eu também vou olhar para o elemento que está na coluna J menos 1, depois na coluna J, depois na coluna J mais 1. Mesma coisa aqui para a linha I mais 1. Na linha I mais 1, eu vou ter que acessar o elemento da coluna J menos 1, da coluna J e da coluna J mais 1. Bom, então eu posso aqui no meu código, acessar justamente essas posições. A posição I menos 1, J menos 1. Somo ela com a posição I menos 1, J. Somo ela com a posição I menos 1, J mais 1. Lá na matriz original. Daí, eu também vou acessar na mesma linha, também as posições J menos 1, J e J mais 1. E, por fim, na linha inferior, a linha I mais 1, posição J menos 1, J, J mais 1. Somei esses 9 valores, preciso dividir também por 9, porque é uma média. Então, pronto. Isso já serve para fazer o que a gente está querendo. Terminados todos esses laços, a gente pode devolver essa matriz, que é a matriz suavizada. Então, só para fazer um teste, vamos supor que a gente vai entrar com uma figura aqui, que tem 4 linhas e 5 colunas, quaisquer valores aqui. Tive um problema, né? Porque não é aí que eu tinha chamado as minhas variáveis, então eu vou trocar aqui para I e J, só para facilitar o conserto do meu erro, né? Agora sim, uma matriz com 4 linhas e 5 colunas. E a impressão está aqui, né? Se a gente observar, a linha inicial e a linha final continuam idênticas. Coluna, né? A primeira coluna e a última também. E aqui a gente está imprimindo os números com quantas casas decimais a gente quiser, porque a gente não arrumou isso, né? Poderia arrumar, então, para especificar lá com uma ou duas casas decimais. Mas, enfim, essa é a média dos números que foram originados. Então, se a gente fizer a soma 1 mais 2 mais 3, mais 2 mais 1 mais 3, mais 2 mais 1 mais 0 e tirar a média, dividir por 9, né? Vai dar esse valor aqui. Pronto, mas a primeira observação é que essa linha está enorme, né? E bem feio. Por mais que resolva o nosso problema, tem um jeito melhor de fazer isso aqui. Então, se a gente observar como é que a gente foi que a gente chegou nesses valores, eu tenho alguma repetição acontecendo, né? Eu tenho três bloquinhos de coisas aqui acontecendo. Quando eu fixo cada uma, as linhas variam nesses três bloquinhos, né? Aqui eu tenho a linha I menos 1 e I mais 1. Mas, fixada uma linha, eu sempre vou para as colunas J menos 1, J e J mais 1. Fixei essa linha. J menos 1, J e J mais 1. Então, há repetição aqui. Mas, justamente, o que está acontecendo é que eu estou percorrendo também uma matriz. É uma matriz 3 por 3 menorzinha, fixa interna da minha matriz maior, né? É uma sub-matriz da minha matriz que eu estou percorrendo. Mas, se a gente sempre usa dois laços para percorrer uma matriz grande, por que eu não posso usar dois laços para percorrer uma matriz menor? Também posso. E é justamente o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu quero percorrer essa, né? Fixa, olhando para a posição I, J, eu quero percorrer essa sub-matriz ao redor delas. Então, eu vou ter agora uma outra variável L para percorrer essa matrizinha menor. Quais valores essa variável L pode atingir? Olha, pela nossa observação aqui, né? As linhas da matriz menor variam de menos 1 até, I menos 1, aliás, né? Até I mais 1. Então, eu vou dar posição I menos 1 até a posição I mais 1. Mas, para eu poder realmente atingir I mais 1 aqui no range, né? Eu preciso ir até o I mais 2. As colunas, por sua vez, também vão sempre variar de J menos 1 até J mais 1. Então, justamente eu estou aqui fixando os índices que eu quero percorrer, tá? Não é só porque não começa do zero que eu não posso percorrer uma matriz a partir de uma certa posição, tá? Bom, e aí, internamente aqui, então, eu tenho uma posição da minha matriz original em uma certa linha, em uma certa coluna, né? E esse valor eu estou querendo somar a algo que já está sendo somado para poder tirar uma média depois. Bom, eu vou somar justamente na posição IJ que eu estou construindo, né? da minha matriz nova, ok? Então, acessa a posição... uma certa posição da matriz antiga e soma numa certa variável. Eu só estou aproveitando a variável onde eu realmente já quero colocar aquele valor, né? Eu poderia ter uma variável aqui, soma... Soma começa valendo zero... e soma é atualizado aqui com esse valor, tá? Então, só para esclarecer, vamos deixar assim por enquanto. Ao final desses dois pequenos laços que a gente acabou de fazer, a variável soma, então, tem esses nove pedacinhos da minha matriz original somados. A minha nova matriz, portanto, na linha I, coluna J, vai receber justamente esse valor dividido por nove, porque é a média desses nove valores que eu estou somando, tá? Então, pronto. Com isso, a gente está acessando as mesmas nove posições de antes, né? Só que de uma forma um pouquinho mais esperta. E de uma forma que vocês podem tentar usar para resolver outros problemas. Então, suponha, por exemplo, um problema bem clássico de vetores, primeiro, né? Então, suponha que você tem um vetor que representa aí uma sequência de números quaisquer e você tem um outro vetor menor que você está procurando saber se... você quer saber se ele é uma subsequência do seu vetor maior. Então, provavelmente, o que você vai fazer... Olha, esse vetorzinho menor aqui começa com a posição... com o valor 2. Em geral, o que a gente faz é tentar olhar para esse vetor maior... Olha, aqui tem um 2. Se esse 2 é igual, será que este segundo número do meu vetor menor também é igual ao próximo? E aí, a gente começa a comparar posição a posição aqui do meu vetor menor para descobrir se este é uma subsequência do maior. Então, quando a gente tem esse vetorzinho menor, a gente meio que passeia com esse vetorzinho menor, posição por posição do nosso vetor maior. Será que ele está aqui? Será que ele está aqui? Será que ele existe nesse vetor maior? Esse problema é generalizado para matrizes, né? Então, a gente tem uma matriz maior e uma outra matrizinha menor aqui que a gente quer saber se ela é uma submatriz da nossa matriz maior. Então, também eu tenho que sair comparando por todos os pedacinhos menores da minha matriz maior. Será que essa matriz menor é igual? E aí, o esquema para fazer essa busca é bem parecido com isso. Eu vou percorrer as posições da minha matriz maior e aí eu vou percorrer as posições da minha matriz menor também. De alguma forma, eu vou poder comparar essas coisas. Claro que aqui eu soube que o início da posição onde eu quero olhar para a minha matriz maior é I menos 1 e o final é I mais 1 porque a minha matriz menor tinha tamanho 3. Eu só estava olhando para a vizinhança imediata ali da minha posição em J, tá?